Pessoal, eu tô aqui pra avisar vocês do novo sistema de sorteio dos vídeos de maratona e dos vídeos normais. Todo vídeo aqui de maratona, que tiver a hashtag maratona aqui, dessa semana, da próxima, vai ter o sorteio de um alto em fogos aí de 10 reais. Como que funciona? Como vocês reclamaram e o pessoal não conseguiu achar muito o pódio aí que tá difícil, vai funcionar assim. Em alguma parte do vídeo vai ter um bem grande escrito, uma pergunta, não vai ser escondido, beleza? Vai aparecer no meio da tela uma pergunta, em alguma parte do vídeo, cada vídeo vai ser uma parte. E cada vídeo é uma pergunta diferente. Vou te dar um exemplo assim. Quem descobriu o Brasil? E a primeira pessoa a responder essa pergunta corretamente, escrever o nome da pessoa corretamente, certinho a resposta. Eu vou comentar, me pedir o trade link e assim que liberar essa up, no caso essa daqui, essa daqui que eu tô aqui, liberam dia 24, já começam as entregas, beleza? Então vão ser mais ou menos 20 up pra vocês essa semana aí. Então são mais de 200 reais aí de... não é nem sorteio, né cara? Pra quem for mais rápido aí, então aproveitem, corra e utilizem aí o código amigo quem quiser ganhar o brinde. E quem não tiver condição de estar utilizando, cara, tenta aí ganhar aí no vídeo que a chance você ganha é bem grande, beleza? Bora lá, se o feedback for bom, eu aumento o brinde do vídeo aí de uns 10 pra uns 30 reais aí. Bora lá então. Use o código amigo depositando no csgo.net e ganhe 50% de bônus no depósito. E além disso você ganha um brinde garantido de 8 reais até 500 reais preenchendo o formulário do mês. Você também ganha mil coins para usar na lojinha da minha live, onde é renovada todo mês com 2 mil reais em skins. Ainda concorra a duas facas todo mês, um para quem fizer o maior número de depósitos, e outra para quem fizer o maior valor depositado no mês. Cada um ganha uma faca, além dos brindes já garantido. Todas as entregas de brindes são realizados ao vivo em lives, então tá esperando o quê? Venha já para o csgo.net e já comece profitando com o código amigo, formulário na descrição. Boa sorte a todos! Aqui no csgo.net e hoje estamos trazendo um vídeo aqui hoje testando caixas novamente maratona da Danger Zone Cage que custa 2 e 3 aqui no csgo.net. Hoje vamos abrir 100 dela e ver se ela vai dar um profit ou um prejuízo pra gente. Vamos ver se ela é uma caixa boa, uma caixa que compensa abrir aqui no csgo.net, beleza? Sem muita enrolação, bora lá. Lembrando o código amigo ativo, passou no começo do vídeo aí. Utilizem, façam o formulário pra ganhar o brindezão e ainda vocês ganham o bônus de depósito de 35% mais 15% do nick, ou seja, 50% em todo o valor depositado. Quem já puder deixar aquele like no vídeo, eu agradeço, cara. Quem quiser, bem nice, deixa eu subir também. E bora lá. Por enquanto deu prejuízo só aqui. E é, por enquanto só prejuízo. Eu odeio começar assim com prejuízo, velho. Tem caixas que são muito boas, tem caixas que são mais ou menos, tem caixas que são ruins, a gente é sincero. Exemplo, a caixa passada, o cs20, foi muito boa. Manos do céu, o quê? O quê? Manos do céu, 2 dólares e 106. Eu não... Meu Deus do céu. Manos, a gente já pegou metade do valor da caixa em 1K, velho. Da abertura em 1K. Eu não acredito nisso, cara. Cara, GG, GG. Vou te falar, se tu continuar desse jeito aí, mano, a gente sai com 400 dólares daqui. Mas, claro, a gente não vai ver se a caixa é boa ou não por causa de 1 skin, tá ligado? É pela constância aí. Vamos lá ver, vamos ver, vamos abrindo aí. Mas que foi uma cagada grande, foi, cara. Vou falar pra vocês. 11 dólar. Ó, por enquanto começou a dar profit, essa caixa tá boa. Por enquanto ela tá legalzinha, sem falar que as skins delas são bem bonitas. Tipo essa Galil, McDevd, 150, USP. Tem umas feinhas aqui, essas mais baratas, mas... É, agora foi um prejuízo total. 1,22, de 8 dólar, prejuízo total. Veio uma Mecha... Beleza, quase pagou. Perdei um dólinho e pouco ali. Vamos vendo, ó. É... Nivermory. Essa Nivermory terminou 40 centavos, 2 dólar. E veio 40 centavos, e agora foi mais um prejuízo total. Vamos ver. Seria legal pegar uma Nivermory, hein, guys? Se a gente já pegou uma Cimov, cara. É, até agora, por enquanto, começou a dar ruim. Não tá dando legal. Vamos, ó. Vamos oscilando. Vamos pegando aqui, abrindo duas rápidas. Uma rápida. 3... É, 10 dólar. Vamos abrir 4. Nivermory, 2 centavos, mais 4. Vamos ver aí o que ela vem pra gente. Momento, Mecha, Mecha... Tá, profitaço. Profitaço. 14 dólar. Vamos ver. 2... Faz 4 rápida. Outro Profit. God pra caramba. Por enquanto, essa caixa tá sem menos 100% bem legal, guys. Tivemos algum prejuízo ali de 100%. Algumas aberturas que deu ruim, mas... Foi casos bem pequenos, né, cara? Por enquanto, ela tá dando um VINUS que é legal, dando Profit. Pelo menos pagando quase... Sempre pagando a abertura, cara. Então, tá com uma constância bem boa. Tá bem legal. E vamos ver aqui. Eu senti um lag aqui, guys. Deixa eu ver o que que é, velho. Tinha um lag bem grande aqui. Deixa eu fechar isso daqui. E vamos ver aqui. Gente, eu acho que foi o site que lagou. Ah, é esse daqui mesmo. Vamos ver. 56,99. Mais 4. É, começou a dar prejuízo. Mais uma rápida. Profit. Duas rápida. Profit. Bem grande ainda, personal. 3 lenta. Vamos ver. A gente começou com 203 dólares. A gente tem que ter mais do que isso. Mas a gente vai ter, porque a gente trocou uma caixa de 100 dólares, né, cara? Então, acho que a gente vai ter pelo menos uns 300 ali, se a gente der um pouquinho de sorte. 11 dólares. 3. Tá, agora foi prejuízo. Uma never more. 3. 3. 18. Tá, bem Profit. Bem Profit, cara. Profit bem massa. Vamos ver. Ou vai dar pra abrir mais duas, se não me engano. É, mais duas. Pipidal, acho que é carinha, não é? Não. Nossa, é bem baratinha. Podia ser a cara. Ele é bem bonito, isso daqui. E terminamos no prejuízo, mas, mano, 200 dólares aberto, ganhamos 286. Mano, se não fosse essa caixa de 100 dólares, seriamente, a gente não estaria no Profit, eu acho. É, não estaria. Mas é isso. A caixa tem uma constância boa, tem umas skins legais. Ou compensa você abrir algumas aí, se quiser. Esse foi o testão na caixa da CS20 do CSGO.net. Quem gostou, deixa o like, se inscreva. Até a próxima e fui. Tamo junto.